Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como ajustar a área de exibição do Playstation 4 e preencher toda a tela do seu monitor ou TV. Mas antes do primeiro passo não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial você vai acessar as configurações do console. Na página de configurações vá até a opção som e tela. Na página som e tela selecione a opção configurações de área de exibição. Agora você vai ajustar a área de exibição do Playstation 4 até preencher toda a tela. Assim que você preencher toda a área do seu monitor ou TV basta confirmar. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.